Paz, minha querida, hoje nós estamos no vigésimo terceiro dia do desafio 30 dias de oração pelo marido e o motivo de hoje de oração é para que Deus encha o seu marido de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. A natureza masculina é um pouco mais lógica do que a natureza feminina, para não dizer que é muito mais lógica. Nós, mulheres, somos muito emotivas e o que nos leva a crer mais. Com isto, eu não estou dizendo que o homem não tem fé, mas por ele ver as coisas de uma maneira lógica, de uma maneira diferente, na maioria das vezes ele tem certa dificuldade de esperar aquilo que não vê. E é justamente isto que define a fé. A fé é você conseguir acreditar e esperar naquilo que não se vê, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. No desafio de hoje, minha querida, ore por esta área tão importante na vida do seu esposo. Se o seu esposo está passando por algum momento em que a fé dele esteja vacilante, em que a fé dele esteja tão pequena, diante de tantos obstáculos, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, ore para que Deus dê ao seu marido uma nova dose de fé, para que o Senhor aumente a capacidade do seu esposo crer no Senhor, crer na palavra de Deus, crer nas promessas, crer nos caminhos que o Senhor traçou para a vida dele. Você, minha querida, pode e deve ajudar o seu esposo a continuar crendo nas promessas do Senhor. Eu sei que dependendo da situação, a sua fé está tão abalada quanto a fé do seu esposo. Mas hoje o Senhor também quer te capacitar, o Senhor também quer te ajudar. O Senhor, nesta hora, quer aumentar a tua fé, para que você continue ajudando, para que você continue incentivando o seu esposo a crer nas promessas do Senhor. Minha amada, creia que Deus está aprovando a fé de vocês dois. Creia que o Senhor está aprovando a confiança de vocês. Mas também creia que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que vocês estão esperando nele. Ore para que o seu esposo sinta no meio de tudo que vocês estão passando. Sinta o desejo de chegar mais perto de Deus, de falar com Deus e de ouvir a voz de Deus. Quem sabe esta experiência que você está enfrentando, esta dificuldade ao lado do seu marido, é para que ele tenha uma nova intimidade com o Senhor. Ore para que Deus faça com que o seu esposo entenda o que significa estar na presença de Deus. Pois estar na presença do Senhor não depende apenas de pedir coisas. Não. Mas estar na presença do Senhor é ter uma intimidade com Ele, independente das circunstâncias. Ore para que o seu esposo possa buscar e confiar totalmente no Senhor, reconhecendo a Cristo, reconhecendo a Deus em tudo que Ele fizer. Ore nesta hora para que o Senhor Deus ajude o seu esposo a ter fé no meio das impossibilidades, a crer, ainda que tudo diga contrário, que todas as possibilidades sejam falhas, que todas as possibilidades sejam impossíveis. É neste momento que você precisa orar para que o seu esposo encontre fé em Deus, para que Ele não desvaneça em meio a tudo isto, mas que Ele continue crendo que o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Meu Deus, meu Pai, eu apresento, Senhor, esta esposa diante de Ti, que tem clamado, que tem orado, que tem buscado pelo seu lar, pelo seu casamento. No dia de hoje, Senhor, nós estamos orando pela fé dos nossos maridos. Senhor, capacita os nossos esposos com fé, para que eles possam, Senhor, continuar caminhando, para que eles possam continuar crendo a Deus. Não permita, Senhor, que os nossos esposos naufragem na fé, mas que, independente da circunstância, que, independente da situação, eles continuem firmes com uma fé inabalável, Senhor. A Tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de cião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Dê, Senhor, aos nossos maridos esta fé inabalável. Dê a eles, ó Pai, uma fé que rompa, Senhor, as montanhas, que rompa as barreiras. Senhor, que os nossos maridos possam crer que o Senhor não mudou, que o Senhor ainda tem poder para fazer milagres, que o Senhor abre portas onde não há, que o Senhor cura enfermidades, que o Senhor restaura, que o Senhor muda a situação. Pai, enche, Senhor, o coração dos nossos maridos de fé. Senhor, também enche, Senhor, os nossos corações de fé, para que possamos também crer, ó Pai, crer na Tua providência, crer no Teu socorro, crer na Tua ajuda, para que possamos, Senhor, em meio às dificuldades, nos posicionar para ajudar os nossos maridos a prosseguir caminhando, crendo, Senhor, em Ti. E no Teu poder, é o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém! Eu sou Adriana de Paula. Curta a página Mulheres que Edificam e seja abençoada com mensagens que edificarão a sua vida e o seu lar. Amém! Deus te abençoe.